Está na hora de pararem de diminuir a Yamato, e sim, é a Yamato, ela não é trans, ela é maluca, tem diferença. Yamato era a tripulante mais forte após o Kaido nos Piratas das Feras, ela derrotaria o King, o Queen, o Jack e todos os Tobiropo em X1. E se quiser, manda todos os Tobiropo junto, ao mesmo tempo. É, é isso aí, eu estou aqui para defender que ela é nível Almirante, mas para você que não sabe, o que é o nível Almirante em One Piece? É bem simples, basicamente é o nível de força geral que você precisa ter para derrotar um Almirante em One Piece. Eles são as maiores forças da marinha, e alguns deles estão até acima do nível de força de um Almirante padrão, como por exemplo, Kizaru e Akainu. No meu Head Cannon, seria necessário dois Almirantes para derrotarem um Yonkou, tipo, Fujitora e Aramaki para derrotarem uma Big Mom, fazendo basicamente o que o Kid e o Law não conseguiram. Eles só imobilizaram ela e jogaram ela para fora de Onigashima, nem nocauteada ela foi, mas mesmo assim, acredito que o Law e o Kid são níveis Almirantes. Eu acho que o Fujitora e o Aramaki sairiam melhor que esses dois, porém, ainda assim, os dois, Law e Kid, são nível Almirante. O que vocês precisam ter em mente para entender os níveis, é que, por exemplo, dentro do nível Almirante, assim como todos os outros níveis, Comandante, Yonkou, enfim, existe o Low Tier, o Tier padrão, médio, e o High Tier. Um Almirante High Tier, que seria um cara que basicamente está quase no nível Yonkou, mas não chegou lá ainda. Por exemplo, dentre esses caras aqui, eu atribuo esses níveis de Almirante para eles. O Aramaki é Low Tier, o Fujitora é médio, padrão, e o Alkid é High Tier, ele é quase nível Yonkou. E eu até entendo quem coloca o Alkid em nível Yonkou, talvez Low ou médio, mas cara, eu particularmente não consigo colocar ele acima do nível High Almirante depois do vexame que ele passou contra o Garpe. Se não fosse pelo Shiryu da Chuva e outras interferências, o Alkid teria sido derrotado pelo Garpe. Um Garpe velho, um Garpe cansado, fora do seu auge. O Alkid seria destruído pelo Garpe ali. O Alkid só saiu vivo dali, só ganhando o Garpe, porque ele teve ajuda. Mas é claro, estou sempre aberto para conversar sobre isso e discutir com vocês. Estou sempre aberto para mudar de opinião. Caso vocês me apresentem argumentos que provam para mim que o Alkid derrotaria o Garpe num X1 e que ele é nível Yonkou, eu abraço com todo carinho e amor, porque eu quero que o Alkid seja nível Yonkou. Só que depois do timeskip, o Akainu foi lá para nível Yonkou médio, quase High, e o Alkid ficou ali no High Almirante, tá ligado? Eu fiquei tipo, hum, que estranho, cara, como é que divergiu tanto o poder deles assim? Será que o Akainu treinou bastante pra caralho? Será que é só por causa da fruta dele ser bastante destrutiva? Será que é só isso mesmo? Não sei, mas enfim, estou aberto para mudar de opinião, caso me venham com argumentos plausíveis. E caso vocês queiram que eu alabore mais sobre o Alkid, porque ele não é nível Yonkou, né? Na minha opinião, eu posso fazer um vídeo sobre. Mas enfim, continuando o que eu estava falando antes. Esses são personagens níveis Almirantes e esses são os Tears de nível Almirante que eu atribuo a eles. O Kid e Law, eu diria que são o Law Almirantes, juntos do Aramaki, que mesmo assim ficaria acima dos dois em um X1. O Fugitora seria Midi junto da Yamato. Alkid e Garp velho são Rai Almirante. E só pra contexto, como eu falei antes, eu acredito que o Akainu é nível Yonkou, juntamente do Kizaru. Sim, eu acho que o Kizaru é mais forte que o Alkid. E eu defenderei isso até que me prove o contrário. O Kizaru empatou com o Luffy Gear 5, que é nível Yonkou. E o Aokiji sofreu pra derrotar o Garp, que não é nível Yonkou, tá? O Garp velho não é nível Yonkou. O Garp jovem era, o velho não é. Enfim, eu diria que a Yamato ganha do Law e do Kid, teria uma ótima luta contra o Aramaki, mas perderia para o Garp velho e o Aokiji. E tem gente que acredita que ela não é esse nível. E agora, eu irei explicar porque que eu acho que ela é esse nível. Porque eu acho que ela é sim nível Almirante. E que ela é mais forte que o Law e o Kid. E sinceramente, existem pessoas aí que argumentam que a Yamato é até mais forte que o Aokiji. Mas eu não vou falar sobre isso porque eu não acredito nisso. Porém, caso vocês querem que eu fale sobre isso em outro vídeo, eu posso falar. Sim, tem gente maluca pra tudo, eu sei. Mas vamos aos argumentos. Por que Yamato é nível Almirante e poderia competir, lutar de igual para igual ou derrotar caras como esses? Ela é filha do Kaido. Ela tem os genes da criatura mais forte que nunca perdeu em um X1. Ela conseguiu lutar de igual para igual com o Kaido em sua forma híbrida. E embora fosse mais fraca, ela deu uma ótima luta. Conseguindo até quebrar sua mandíbula com um ataque. E todos nós sabemos da durabilidade insana do Kaido. Ela demonstrou grande poder de ataque, resistência, durabilidade e vigor. Além de ter todos os três tipos de Haki. Armamento, observação e é claro, conquistador. E isso daqui é muito importante. Yamato é uma usuária imensamente habilidosa do Haki do Rei. Algo que nenhum Almirante demonstrou saber usar. E vocês sabem, Haki do Rei é uma forma muito rara de Haki. Cujos usuários são ditos ter as qualidades de um rei. Ela despertou o Haki do Rei dela pela primeira vez há 20 anos. Como resultado dela correndo que nem louca por Onigashima quando criança. Nocauteando os subordinados do Kaido. Como adulta, ela demonstrou sua aplicação avançada de infusão. Algo que apenas um punhado de pessoas podem fazer. Frequentemente imbuindo sua arma ataqueiro. E causando a emissão de um raio negro. Como mostrado ao realizar o Jaime Haki e Shin Soku Hakujaku. O Haki do Rei Avançado, como chamamos, da Yamato. Também era forte o suficiente para ferir o Almirante Aramaki. E o ataque nem nomeado era. Foi só uma porrada mesmo. E sim, ataques nomeados são mais fortes que os ataques não nomeados. Isso é meio que um padrão de One Piece e de vários animes, né? De vários mangás. Ela tem uma zoa mítica que aumenta suas habilidades físicas. E lhe concede poderes de gelo. O seu escudo de gelo era forte o suficiente para aguentar um Jaime Haki de Kaido. Sem dano algum. E igualar o Borobreath do Kaido. Sendo que um Borobreath equivalente queimou toda a floresta do Aramaki. As estatísticas físicas da Yamato devem ser mais altas do que a maioria. Devido a zoa mítica mais os genes do Kaido. Ela possui velocidade comparável ao pai dela. Ela acompanhou o pai dela sem problema. Do todo é igual para igual em velocidade. Tranquilo. E eu acho que é seguro nós dizermos que o Kaido é mais rápido que qualquer Almirante, né? Exceto o Kizaru talvez. Em outras palavras, Yamato é uma zoa mítica com o Haki do Conquistador avançado, entre aspas, né? Ela pode usar em fusão. E velocidade no nível do Kaido. Se isso já não é o suficiente para mostrar que ela é nível Almirante, eu não sei o que mais vocês precisam. Mas aqui vai. Gente, a Yamato lutou da igual para igual contra o Kaido por vários minutos. Enquanto alguém como o Aramaki, que é nível Almirante, admitiu ter medo do Kaido, dizendo que nunca pisaria em Wano por causa do Kaido. Ele tem medo do monstrão. Ele não ia para Wano por causa disso. E detalhe, o Kizaru disse que iria tranquilamente. Isso aqui pra mim é mais uma prova que Kizaru é sim nível Yonkou e que ele não tem medo. Ele sabe que podia peitar o Kaido ou a Big Mom. Mas enfim, eu não tenho dúvidas que o Aramaki seria humilhado pelo Kaido. E lembrando, o Kaido disse que não iria pegar leve com ela. Ele lutou a sério com ela. Lembra quando o Luffy caiu da ilha e ele disse que estava só agora começando a ficar a sério? Chegou Yamato e ele disse que ia se manter a sério contra ela. Ou seja, o a sério do Kaido, naquele momento, jogou o Luffy pra fora. Enquanto o Yamato conseguiu competir da igual para igual contra o Kaido. Pensem comigo. Se alguém como o Luffy, com uma zoa normal, pode ser nível primeiro comandante. Então eu não vejo razão para alguém com uma zoa mítica e Haki do Conquistador, com infusão, Haki avançado, não possa estar níveis acima disso. O Haki do Conquistador sozinho, a habilidade de realizar infusão dele em armas, em ataques, já coloca níveis acima de alguém. Ainda mais alguém sem Haki do Conquistador. E até mesmo outras pessoas como o Zoro, que possuem Haki do Conquistador, mas não sabem usar direito ainda. Outro exemplo é o Kid, que nunca usou essa porra, mas dizem que ele sabe usar. Eu não entendo quem coloca a Yamato em nível primeiro comandante. Eu realmente não entendo. Ela tem tudo isso que eu falei agora. Cara, se tu olha isso, tu analisa o quão pesado isso é. Tu tem que chegar à conclusão que ela é nível almirante. Ok, pode ser não nível médio, tipo nível fuditora. Diz que ela é nível Aramaki, o que eu acho que ela derrotaria o Aramaki. Mas ela é nível almirante, cara. Não dá, não dá pra dizer que ela não é. Pelo menos eu não consigo. Porém, essa cena aqui intriga bastante gente. A função narrativa dessa cena. A Yamato acerta o Aramaki em cheio, levando ele ao chão. E depois o Momo diz pra ela não fazer nada. Claro, ele queria se aprovar e mostrar ao que veio. Então, com o Boro Breath, que eu devo dizer que é mais fraco que o do Kaido. Talvez comparável, se tu quiser realmente cavalgar. O nosso dragão rosado. Cara, o Aramaki viu isso e se borrou todo. Ele levou danos consideráveis desse Boro Breath. E vocês acham que a Yamato, que tankou um Boro Breath do Kaido. Que peitou ele no X1 Franco e viveu pra contar a história. Em sua forma híbrida, com infusão de haki do conquistador. Não iria destruir o Aramaki na porrada, gente. Pelo amor de Deus. Comparem esses dois Boro Breath. Qual vocês acham que é mais forte? Óbvio que é o do Kaido. E a Yamato tankou tranquilo. E o Aramaki se borrou e levou danos desse Boro Breath. Eu acho que pela escala, vocês já devem ter entendido aqui, né? Ela ia fazer churrasco de touro verde. Mas o Momo impediu que ela fizesse alguma coisa. E eu acredito que seja porque ele não quer depender dela. Ele quer mostrar pra ela e pra todo mundo, Que ele, o Shogun Dewano, consegue peitar esses caras. Consegue peitar esses monstros e vai defender o seu país. Sem ser dependente da filha do Kaido. Sem ser dependente dela. Entende o que eu quero dizer? Eu acredito que o Momo sabia que ela poderia derrotar o Aramaki. Porém, ele queria provar pra ela, pra si mesmo e pra todos, Que ele também consegue. E é isso. Essa eu diria que foi a função narrativa dessa cena. E esse é o vídeo. Espero que com esse discurso meu aqui eu tenha convencido vocês Que Yamato é forte pra caralho. Ela é nível almirante. E ela derrotaria o Aramaki. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Se cuidem.